Música Cruzamento na grande área brasileira Tô saindo Brasil Toque de bola da Alemanha Ei garota Tu mesmo Como é que tu quer que o Brasil ganhe? Nós precisamos da sua energia aqui Desse jeito não tá dando não Melhor isso daí, bora Insiste, briga pela bola Insiste, Ronaldinho, pro Rivaldo Abre o espaço, bateu pro gol Olha e vê que é o Ronaldinho, bateu GOOOOOOOL Brasil Ouviram dois tiragas Mais esplacidas De um poverói Comprado Reto bote E o sol da liberdade Raios voos Que isso, gente? Pode respeitar o monte? Oi, cara de boa Eu tô aqui, ó Clima de Copa Clima Copalino Tá vendo aqui, ó Ó o tanquinho aqui, ó Tá vendo? E eu tô muito animado Porque na verdade eu adoro qualquer data festivo Eu sou a louca da Páscoa, do Natal, da Copa, da Olimpíada, etc Eu quero decorar toda a minha casa Pintar a cara de verde e amarelo Botar a camiseta do Brasil Esse aqui, inclusive, é da última Copa Que eu fui em um jogo Foi Croácia Versus Algum outro país que eu nunca ouvi falar na minha vida Mas foi Então, tchau, que eu sou dessas E se você também é louca da Copa E tá super animada que essa data tá chegando Aqui nesse vídeo vai ter várias ideias de Copa, tá? Pra você conseguir torcer assim, ó Com estilo Então já deixa o seu like aqui embaixo E já se inscreve aqui no canal também E vamos nessa Então, quando eu falo em Copa A primeira coisa que vem na minha cabeça é camiseta Então eu pensei Eu tenho tanto lugar aí ensinando camiseta Então eu vou ensinar outra coisa Pensei no chaveiro Porque chaveiro é uma coisa que você pode pendurar na bolsa E é muito fácil de fazer Primeiro eu vou precisar de uma bola verde Não, duas bolas verdes de feltro Dois quadrados virado ao contrário Duas bolinhas azuis E uma faixa branca Eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados Então eu vou pegar a bola verde de feltro Vou colocar o quadrado amarelo ali em cima Vou colocar o círculo azul E vou colocar também uma faixinha branca Desse jeito eu fiz tudo no olho, gente Tirando a parte da bolinha, né? Que eu usei uma tampa como medida Depois com o canetão eu fiz os risquinhos ali em volta Pra parecer costurado Aí eu pensei Hum, talvez tivesse ficado melhor Se eu tivesse usado o quê? Tinta, né? Porque o canetão ele deu uma espaçada ali Mas agora já foi, tudo bem Se você em casa quiser um efeito melhor Usa tinta com o pincelzinho, tá? Que vai ficar mais bonito Mas eu fiz a mesma coisa dos dois lados E aí antes de grudar um lado no outro Com cola quente Eu grudei ali, ó, aquela bolinha do chaveiro E aí eu fiz, tipo, um sanduíche Assim, ó Tipo, uma camada de pão Uma camada de chaveiro Outra camada de pão Que no caso é ali o chaveiro E aí é só você esperar secar E pronto! Viu que fácil, gente? Esse tutorial deve estar com o quê? 20 segundos? Acordei e tinha feito, entendeu? A próxima ideia pra você torcer em grande estilo É você fazer aquela tinta de rosto, entendeu? Se você não tem a tinta em casa E quer fazer uma coisa assim, ó Pra agora, pra já Que não dê alergia e também Que seque, gente Essa é uma tinta bem de boca Ela não vai manchar nem o seu rosto Ela vai secar bem E depois pra tirar vai ser muito fácil Eu usei, assim, ó Uma pasta d'água Que você compra em farmácia E aí eu coloquei um corante alimentar Tô usando um verde e um amarelo Óbvio, né? Tipo, vou falar Vou botar um vermelho e um preto Vou torcer pro time errado Não, né, gente? E aí eu misturei, misturei, misturei E você vai ver que a pasta d'água com corante Ela vai ficar bem mais líquida Pra gente dar uma liga E deixar ela com uma textura de creme Eu vou colocar uma colherzinha pequena ali, ó De maisena Eu tô fazendo pouca quantidade Porque eu quero seja só, tipo, pro meu rosto Pra fazer aquele grito de guerra Mas você pode ver que ela fica bem sequinha Como um creme mesmo E dá bem pro gasto Dá pra torcer com um estilo ali, ó Vamos falar de customização de roupa Porque quando a gente pensa em Copa do Mundo A gente quer customizar as roupas, né mesmo? Ah, roupa que importa, né? E a primeira coisa que eu vou fazer Antes de começar a pintar É colocar um pedaço de papelão De plástico Qualquer coisa embaixo Pra que a tinta não passe de um lado pro outro Eu sei que o jeans é grosso É difícil que isso aconteça Mas, né, vai garantir, né? Depois que eu coloquei o papelão Ele até ajuda a dar uma esticada E deixar bem certinho Eu pego uma régua Faço um risco que vai do bolso Até a parte final do zíper Aí eu peguei um prato E fiz um círculo ali no canto de baixo E aí dentro desse círculo Eu faço a faixa da bandeira Que você sabe que é onde tá A Cintura em Progresso E nananana E eu faço essa faixa de lado Como se a minha bandeira tivesse de lado Agora eu vou usar tinta pra tecido Mas antes disso eu vou preparar As partes que eu não quero que sejam pintadas Como essa parte ali do cós Eu não quero que apareça Então eu primeiro passo uma fita crepe ali E aí eu também embrulho Aquela minha partezinha do cinto ali, ó Que não adianta muito, né, no caso Eu vou ter que tomar cuidado Na hora de pintar do mesmo jeito E aí com o pincelzinho que seja bem preciso Tá vendo? Ele tem que ser retinho assim Não pode ser dos redondos Eu começo a pintar Eu começo pelos cantos Porque é muito mais fácil Você fazer todos os cantos do desenho E aí eu preencho o meio E outra coisa que eu acho muito fácil Pra mim, pelo menos pra pintar Eu começo de dentro pra fora Então eu pego o desenho lá de dentro Que é o branco no caso Faço todo o branco E depois eu pinto o verde Pra mim é mais fácil Do que se eu começasse pelo verde lá de fora E depois pintasse o branco lá dentro Porque eu não ia ter muito aonde encostar a minha mão Eu tinha muito mais chance de manchar, entendeu? Mas é isso, gente Pinto o primeiro branco Depois o azul Depois o amarelo Eu devo dizer que esse meu amarelo Me deu dor de cabeça Meu Deus do céu Não sei o que aconteceu Antes de você começar a pintar Dar uma revisada nas tintas Que você tem na sua casa Pra ver se elas estão de boa qualidade Porque eu acho que esse amarelo venceu Primeiro porque ele tá cheio de pelotinha, né? E segundo porque ele não tá pigmentando Igual as outras cores Ficou parecendo que alguém vomitou lá na calça Mas beleza Não, a gente abstém Pintei o verde Ficou maravilhoso O verde ficou maravilhoso Peguei um pincel bem fininho Fiz as estrelinhas Fiz uma em cima, né, gente? E fiz umas quatro embaixo Outra coisa que vai acontecer muito na Copa Por ser na Rússia É que vai ter muito jogo Às nove da manhã Aí você fica Às nove da manhã Às vezes é cedo Às vezes é tipo assim Pra acordar às nove da manhã Eu tô dormindo ainda Então você vai precisar de um cafezinho Se você for adulto Se for criança Vai ser um chocolate quente, no caso Mas você vai precisar tomar alguma coisa Pra dar aquela acordada na vida, né? Então vou customizar uma garrafa térmica, né? Pra gente torcer em grande estilo E acordado, né? Porque também não é adianta A gente não ter energia ali E aí a garrafa é muito fácil, gente Sério, na moral É muito fácil O que eu vou fazer? Com fita crepe E aí eu vou tirar as do meio Por que eu fiz isso? Eu podia ter só espaçado Mas aí eu não ia ter tanta certeza Do espaço que eu deixei E assim eu tenho certeza Que ficou certinho o espaço de uma fita E não vai dar erro Aí eu peguei essa tinta Que ela é específica pra vidro, plástico e metal Mas eu acho que se você passar um verniz Ou uma base de unha depois Pode ser qualquer tinta, tá? E aí com um pincelzinho Eu fui pintando as partes que eu separei Pintei ali de verde E embaixo de amarelo Passei uma boa quantidade de tinta E aí com essa tinta em específico Quando ela seca Ela vira um plástico E aí o que que acontecia É quando eu pintava alguma coisa E usava tipo, sei lá Fita pra marcar Na hora que eu ia arrancar a fita Saia a tinta junto E eu ficava Ah, raiva Então eu terminei de pintar Vi que não tava escorrendo E eu já tirei a fita Antes de esperar secar Que daí ele não deu erro E aí pronto Esperei secar bem até o outro dia E eu já posso usar Se você usar alguma outra tinta Faça verniz ou base de unha A próxima ideia é muito fofinha, gente Eu fiz com muito capricho Meu Deus do céu Eu peguei um pedaço de feltro verde Bem verde bandeira assim mesmo Cortei um quadradinho Na verdade eu cortei dois quadradinhos, tá gente? Mas como o tecido tava dobrado Eu não desdobrei Ficou assim, ó Ficou uma parte já coladinha Eu prefiro fazer o tecido dobrado Em vez de fazer dois quadrados separados, entendeu? E aí na parte de cima Eu vou colocar um zíper Porque é claro que se você for fazer uma almofada do Brasil Você não... Sei lá Pode até ser Mas você não vai deixá-la o dia inteiro Pro resto do ano Então tem que ser algo que você possa tirar Então em vez de fazer uma almofada mesmo Eu fiz só a capa da almofada Porque daí você vai lá Torce o Brasil Acabou a copa Você pode tirar a almofada de dentro E botar outra coisa Você não precisa ficar decorando com o Brasil pra tudo sempre Pra não ser que você queira Então lá na parte de cima Eu coloquei um zíper Encaixei o zíper ali Grudei com cola quente mesmo Com cuidado pra que ele vá até o final Eu grudei o zíper com ele fechadinho Bonitinho Com bastante cola quente E aí depois que eu terminei Eu abri o zíper E virei tudo do avesso Desse jeito assim Na hora que você virar do avesso Eu recomendo você puxar Aquela ponteirinha do zíper Pra dentro da almofada Porque a minha ficou pra fora Depois eu tive que dar uma soltadinha na cola quente Pra poder botar lá pra dentro Entendeu? Tem hora que eu não penso muito bem não Aí você vai dobrar o lado E colar as laterais com cola quente Então faz uma linha bem reta Quanto mais reta você fizer a sua linha Mais retinho vai ficar Na hora que você desvirar Beleza? Aí eu abro ali do outro lado Cola a lateral também Do outro lado E encosto bem certinho Pra que o zíper fique bem bonitinho E aí pra dar um acabamento Pra não correr o risco Do seu zíper soltar depois Eu vou ali e tiro o excesso Mas eu ainda deixo um pouquinho Tá? Deixo uma sobrinha E na pontinha eu passo um pouquinho de cola quente Nossa! Não tem uma raiva que eu tenho de zíper? É quando você vai abrir ele e sai O negocinho ali É de você puxar Aí você fica 3 horas Tentando encaixar de novo E como eu tô usando o zíper invisível Vai dar muito mais trabalho E provavelmente eu não vou conseguir encaixar Porque é muito difícil Você reencaixar o zíper invisível Terminei de colar? Esperei a cola secar É só você desvirar ali a almofada Ela vai tá bonitinha Parecendo que foi costurada E como eu tô usando o feltro Que é um tecido muito bom Porque ele é muito colorido É barato Fácil deixar E a cola quente penetra muito bem Então não vai soltar Mesmo que você queira Não vai soltar É capaz de rasgar o tecido E não soltar a cola quente do feltro Cara Amo Desvirei Cuidei das laterazinhas ali Pra ficar bem quadradinho E agora eu começo a decorar fácil Gente É só você pegar e fazer um quadrado branco Você pode fazer de um lado só Da sua almofada Pode fazer dos dois Eu resolvi fazer dos dois Porque eu acho que é mais prático Não tem que ficar cuidando pra desvirar E fiz ali ó Dobrei ali um quadradinho E cortei Como se fosse um pedaço de queijo Na minha mãozinha gorda Parece uma mãozinha de neném Oh nenenzinho Tudo suja a mão né Nunca tá limpa a minha mão É engraçadíssimo Mercedes-Benz E a minha unha nunca tá feita né Só uma princesa É só uma princesa Beleza Passei cola quente ali nas laterais E grudei na minha almofada Essa parte é muito simples Gente A decoração assim É a parte mais legal E mais fácil de todas né Pra fazer o círculo Eu usei um pedaço de fita crepe Mas isso vai depender muito Do tamanho da sua almofada Vai pegando as coisas redondas ali Coloca no meio do quadrado E vê qual encaixa melhor E aí passei cola quente E tudum Você pode deixar assim Que eu acho que fica muito bonito Também sem a parte branca Mas eu quis inventar uma moda Na parte branca né Porque tem licença poética né Então eu cortei uma faixa branca Um pouquinho maior E fiz um puxadinho Como se fosse uma bandeirinha Sabe Ah a gente tá no carnaval né gente Pode né Pode Depois disso eu peguei uma almofada Ficou meio pequenininho Por causa do tamanho do meu feltro Mas eu consegui enfiar a almofada ali dentro Tranquilamente Tô vendo como é forte Porque tipo Eu tô colocando uma almofada maior Do que a minha capa da almofada Se a cola quente não grudasse Nesta hora já era pra ter aberto Pra ter estourado Pra ter estragado Mas não Eu tô firme E tá firme e forte no meu sofá Yes Um beijo Tchau Brasil Fala E tá firme e forte no meu amor